Oi, gente! Hoje eu tô aqui com a Duda, do Blog da Luz. E a gente veio aqui, minha esposa é de Outlet, pra mostrar os achados da Duda na loja. E a gente tá pirando, minha gente, porque a quantidade de sapato e a variedade é enorme. E os preços também são excelentes. Os preços estão ótimos. Então, vamos às nossas escolhas. Olha isso aqui, R$29,90. Meu Deus, R$29,90. Muito barato. E olha essa sapatilha, que linda, dourada. Que linda. Que preço. R$19,90. Meu Deus. As lá estão mentais. A louca da sapatilha. Todas. R$9,90. Meu Deus, coloca, coloca. R$9,90. Leva. Leva todas. Eu e a Duda pensamos em separar três propostas diferentes pra mostrar pra vocês. Que seria um sapato pra trabalhar, um sapato pra uma saídinha durante o dia e um sapato pra balada. Começando com o trabalho. Que é esse aqui. É um salto grossinho, confortável. Você pode passar o dia todo e não vai machucar tanto o pé quanto o salto normal. Você não abre mão. É isso, é importante. É a melhor opção. Ele é bem confortável, gente. É bem maciozinho. E a cor também, que agora eu tô no inverno, você não precisa estar com a bota fechada pra tá... Pra tá na moda. Pra tá na moda. Você colocando uma cor que esteja na tendência, já tá dentro. O rostinho também é uma cor super clássica de inverno. Então é isso. É. E é fácil de combinar, né? É. Esse aqui que a Duda escolheu é da Dayflex. Agora pra sair durante o dia, uma saídinha mais informal, né? Mostra a tua escolha. Eu escolhi essa sapatilha, que é em couro. Então, além da cor dela, essa cor neutra, o bordadinho dela que é lindo, também tem umas cores neutras, são fáceis de combinar já na paleta do outono. Então é um sapato pra você aproveitar e usar bastante. É. Essa segunda escolha da Duda é da Boteiro. Agora vamos falar de sapato pra balada. A gente escolheu dois. Vamos ao primeiro. É esse aqui, né? Essa plataforma vermelho e dourado espalha. Essa combinação bem não discreta, né? Super chamativa. Chamativa, né? Ele tem esse salto aqui, meia pata, que permite que você abuse mais do salto altíssimo, porque dá mais estabilidade, né? Pros pés. E também tem que tomar bastante cuidado com a roupa. Já que é um sapato bem chamativo, já é o destaque da produção. Não pode... Não pode ficar muito, né? É, tem que chamar uma coisa discreta. Que parte percebida que o sapato realmente é o... O protagonista do look. Esse sapato aqui que a Duda escolheu é da ONLY. Agora vamos ao segundo achado da Duda, que por sinal é a cara dela. É o meu preferido. E é o preferido. Que é esse creeper aqui. Então, ele é um sapato que muita gente não sabe como usar. Mas ele é super tranquilo. Pra balada mesmo, pode usar com short. E uma blusa mais descoladinha, com brilho. Que fica também ótimo. Dá pra botar brilho com brilho? Você usaria o sapato e a roupa brilhosa? Ele é lourado, mas é lourado discreto. É um ouro com ouro velho, clarinho. E também dá um look com mais atitude, né? Tem que ter personalidade pra colocar o filho. E ele é bem confortável. Você passa o noite toda com ele. Não tem nenhum problema. Então, esse creeper aqui que a Duda escolheu é da Tanara. Então é isso. Obrigada, Duda, por participar com a Aveline. E visitem, minha gente, a loja que tem muita coisa boa. E o blog também, viu? O link é www.blogdadud.com Duda é D-U-D-S É, vão lá no blog da Duda também, que tem mais dicas de tendência. E não deixem de acessar também o Vem que tem. Semana que vem a gente tem mais dicas. Até lá. Tchau.